O ciclo foda joga as estrol pra dentro Daqui uns 20 dias cê vai ver tudo crescendo Camisa rasgando, agora as mina olha Um tempinho atrás as vagabas nem dava bola Vergonha de nada, papo de crítico Vergonha pra mim é ser mago Raquite com os novinho tudo crescendo Fora do normal me diz qual a receita Se é todinho ou é Nescau É muita vitamina, anota eu vou falar qual é Pede pro doutor a vitamina ADE Geral no movimento, a pena eu sou mais um Braço gigante, intimida qualquer um Barra, supiro, paralela, abdução Na praia sem camisa já é moda no verão Carro socado, braço de fora As mina chora, os mano chora Você fala que não, mas cê sabe que é ibope Braço gigante, prata, raro 19 Vê meu braço crescer, é minha alegria Minha segunda casa é a minha academia Combinação perfeita, regata, estrol Meu cordão de prata brilha de acordo com o sol De segunda a segunda, é tempo de malhar Juntei meu dinheiro pra comprar energia